Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer bom, se você ainda não é inscrita no canal, por favor minha amiga, se inscreva agora, ative o sininho e se você gostar da dica, gostar do vídeo, deixa um like bem legal aqui pra mim deixe seus comentários e compartilhe com suas amigas isso é muitíssimo importante pra mim, vai ajudar bastante na divulgação do meu canal e fazer com que o meu canal cresça, me incentivando a trazer mais vídeos como esse e todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal então minha amiga, conto com a sua ajuda e obrigada antecipado bom, a dica de hoje é mais um turbante que tá muito na febre, na moda no momento muita tendência agora, tá estourando aqui na internet que é esse turbantinho aqui ó, com nozinho dupla face muito bem, muito bem minha amiga, dupla face, olha que lindo você pode usar rosinha ou branquinho, não é lindo? aí você pode fazer com outras cores mais vibrantes com as cores que combinem, é claro, né? com o gosto da sua cliente eu achei o máximo essa ideia, ficou muito lindinho e eu fiz essa aqui pra minha netinha Pietra, como sempre, né? ela é a minha modelete, ela não está aqui hoje pra colocar na cabecinha dela, né? então estou fazendo vídeo sem a minha participação especial que é a Pietra bom, minha amiga, antes do passo a passo eu quero te dar um presente pra você que é iniciante aí no artesanato que é iniciante no laço de tiaras, no EVA, enfim no artesanato em geral que é esse mundo mágico, né? mas muitas artesãs reclamam que não conseguem vender faz essas riquezas aqui, essas lindezas mas não conseguem vender eu tenho um presente pra você que é um mini curso com oito aulas com a Karine Alto mas eu só vou te explicar como você vai receber esse presente gratuito no final do vídeo, depois do passo a passo, tá bom? então assista a todo vídeo que isso também ajuda bastante na divulgação do canal e lá eu vou te explicar como você vai receber combinado? então, vamos ao passo a passo? vamos dar início a mais um passo a passo de hoje que é o nosso turbante nozinho com meias de seda bom, vamos precisar de duas meias de 41 centímetros cada só que uma de cada cor, tá? você combina aí as cores o meu vai ser rosa bebê e branco, ok? bom, vamos pegar as duas meias é bem simples, tá minha amiga? simples, muito simples de fazer vamos pegar as duas meias e vamos uni-las dessa maneira, bem rentezinha bem certinha, tá bom? ajeita bem, arruma tá ok? e vamos fazer um nó do jeito que eu estou fazendo no vídeo, tá? faça um nó feito esse nó, não aperta muito deixa ele fofinho vê se as pontinhas continuam certinhas tá? e vamos ajeitar o outro lado vamos também colocar uma do ladinho da outra bem certinho, tá? acerta os lados pra não ficar torto tá vendo, ó? ajeita aí bem certinho pra não ficar torto e vamos igualar as pontas, ok? muito bem feito isso vamos unir todas elas certo? gente, não liga pro Samuca, tá? o Samuca, ele adora aparecer nos meus vídeos feito isso nós vamos agora alinhavar ver se todas as pontinhas estão certinhas tá bom, minha amiga? pra elas não escaparem depois e vamos alinhavar e depois passar de volta umas duas vezes, ok? e arrematar como a gente sempre faz nossas tiarinhas de meia de seda certo? muito bem feito isso nós vamos agora soltar o nozinho e vamos levar até a costura desse desse turbante que nós unimos agora tá vendo, ó? vamos levar até a costura com jeitinho bem devagar pra não fazer torto tá bom? e vamos até lá e ajeitando tenha paciência e vão ajeitando ajeita direitinho tá bom? da maneira que eu estou fazendo no vídeo tá vendo, ó? chegou no nozinho o que nós vamos fazer agora? vamos pôr um pinguinho de cola de cada lado pra ele não sair mais do lugar tá certo? ó fiz um pinguinho lá um pinguinho desse lado um pinguinho do outro não é muita coisa é só pra segurar mesmo tá, minha amiga? não vai pôr muita cola pra não sujar o trabalho está pronto o nosso turbante dupla face com nozinho olha que graça você pode usar tanto do lado rosa tá vendo? como do lado branco aí você pode escolher as cores que você desejar ok? e fazer vários e vender muito minha amiga olha que graça que ficou ok? espero que vocês tenham gostado se gostou minha amiga deixa um like aqui deixa os seus comentários e se inscreva no canal ok? isso vai ajudar bastante na divulgação no meu canal e eu vou te esperar no próximo vídeo tchau viu que linda amiga? você viu que fofa facinho, né? como no vídeo anterior que foi o turbante da Zoe que eu ensinei também dá pra você fazer vários no dia essa a mesma coisa amiga faça e venda ganha aquela graninha no final do mês aproveita a tendência do momento e bora produzir faça e venda tá, minha amiga? bom, cadê o presente? muito bem o presente é simples e fácil pra receber é um mini curso com oito aulas com a Karine Otto como ela vai te ensinar como você vender o seu artesanato você que tá aí com dificuldade acabou os seus problemas é só você assistir as oito aulas com ela que você vai alavancar as suas vendas e vai sair vendendo aí, ó muito, minha amiga muito, 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 muito bom o que eu tenho que fazer, Debbie? eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do meu WhatsApp vai lá clica abre vai abrir a página do WhatsApp você diz assim Debbie, vim no seu canal meu nome é Fulano ciclano deixa seu nome é importante você deixar seu nome tá bom? aí eu te envio um mini curso na hora pra você simples assim é gratuito eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante esse curso tá muito bacana vale a pena tá bom, minha amiga? então beijão no seu coração e eu te espero no próximo vídeo tchau tchau